E aí, não, pera aí, você pode pôr o chapéuzinho aí, mas não vai ficar na cabeça aí, vai, 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 não vai estourar, não, não vai estourar não, não, assim, sempre que eu vi os papelzinhos, ele, ele é um degustador, ele conhece sobre cachaça, ele é um profissional, não vai ser na cabeça, o cheiro, aroma, aroma, cabernet suavinho, cabernet suavinho, piracicaba, piracicaba, colheita 95, 95, parecido em tonel de carvalho, agora o sabor, é frutado, cana-de-açúcar é uma fruta, muito frutado, perfeito, perfeito, na região de piracicaba é só pra ficar mais claro, agora a demonstração completa, E aí, um profissional, um profissional tá fazendo, o final é sublime, e essas lágrimas, quem conhece sabe o que é sublime, sublime. Lágrimas, lágrimas de emoção, de emoção. O nosso Breda é um cara quase profissional na degustação, a gente entende que ele é um semiprofissional, aqui não profissionais não tem vez, mas... Mas ele vai beber um pouquinho. O que é isso, Xuzão? Nem homem, velho. O que é isso, Xuzão? Mas eu perdi, eu perdi essa parte. Não, não vou ser o clima, fica com os cafetrejos. Deixa eu até... Essa é uma dose cavalar. Cavalar. Você tem o bebê do cafetrejo, suas festas? Nossa! Nossa! Bravo, bravo! Ele bebe tão rápido o quanto ele desce de uma ladeira. Japa punheteira, japa punheteira. Nossa, eu vou morrer com isso agora. Não vai, né?